E nesta caminhada espiritual da novena Nossa Senhora da Conceição Aparecida, chegamos ao último dia, e assim não diferente dos outros, com grande confiança, com fé, esperança e amor, rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresente agora as suas intenções nesse último dia da nossa novena. Ó viva luz de santidade e exemplo de pureza, Virgem Mãe, Maria Santíssima, vós apenas concebida, adorastes profundamente a Deus, e lhe destes graça, porque por meio de vós, levantada a antiga maldição, desceu uma grande bênção sobre os filhos de Adão. Ah Senhora, fazei que esta bênção, acenda no meu coração um grande amor para com Deus, inflamaio, para que constantemente ame o meu Senhor, e depois goze, eternamente no paraíso, onde posso dar-lhes a mais viva graça, pelos singulares privilégios, a vós concedidos, e possa também ver-vos coroada, de tanta vitória. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhora Aparecida, milagrosa padroeira, sede nossa guia, nesta mortal carreira. Virgem Aparecida, Sacrário do Redentor, dai a alma desfalecida vosso poder e valor. Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançai-nos graças na vida, fortalecei-nos na morte. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia. Prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo da vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nessa vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. E assim nós encerramos esta novena à Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Confiamos em Deus, que segundo a sua vontade, tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação Ele nos considerar. Pelas mãos imaculadas de sua Mãe Santíssima, desde que permanecemos também no caminho da sua graça, no caminho do amor. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.